Vamos começar, vamos começar, vamos começar a baixaria. Cara, na real, eu gosto de fazer show em bairro, eu amo armazenho de alemão, porque é uma galera mais velha, todo mundo é mais velho. O que, uma pergunta, o que que aconteceu com nós? Acabou pra nós. Mais de 30, acabou. Nossos ídolos morreram tudo. Botaram a luta do Tyson, desfila a luta do Tyson, Mike Tyson. Falei, meu Deus, o Tyson, bicho, vai moer aquele maluquinho. Não teve nada. Paguei mais de 50 pila pra ver a porra da luta. Briga de colégio, dava mais moral que aquela luta. Dois velhos arrudeando um outro aqui, ó. Aí, um ia pra cima do outro e falava, agora vem porrada. Não, ele se abraçava. Jogo de truco é mais emocionante. Não é porque no truco corre, de vez em quando sai uma porrada. Não sai do jogo de truco. Quando eu sei, tá tomando o cu. Jogo de truco é mais... O que que aconteceu com nós, bicho? Não, para pra analisar. Nós mais 30, nós não tem mais ídolo, velho. Morreu nada, nada. Acabou, sim. No boxe, nós tinha pop-all, no Brasil. Acabou, eu. Não tem. Tinha o Guga no tênis, acabou. No basquete, um Oscar. No futebol, nós tinha o último. Foi o fenômeno. Acabou. Nós tem o Neymar, que parece um calopsita. O único esporte que a gente tem da Madame Bay é o surf, que é o Medina campeão no surf. Mas quem aqui surfa? Ninguém surfa! Porque para surfar assim tem que ser playboy, você não vê nós fodidos surfando? Você tenta ir a picape para a praia, ter aquelas roupinhas, 5 horas da manhã, entrar no mar, ter uma prancha com parafina, aí tu entra, nada, chega lá no meio, é arriscado um tubarão cometeu o rabo. Acabou pra nós, velho. Nós estamos fadados ao fracasso. Acabou, acabou pra nós. Ídolo na música, quem nós tem? Vai pensando. Eu gosto de rock, nós tivemos bandas de rock fodido, nós tivemos, porra, tivemos Cazuza, tivemos Legião Urbana, o último, Charlie Brown. Hoje nós temos Anitta, Luísa Sonsa e Pablo Vittar. Thierry, Thierry, pelo menos é bom. Thierry, pelo menos, levou uma facada. Acabou pra nós. Aí vem a galera colocar a coisa em nossa cabeça, por exemplo, Plutão não é mais planeta, a Terra é plana, e o quinoa não tem mais sal. O quinoa não tem sal. Os gafanhotos desistiram de nós. Os gafanhotos chegaram na Argentina e falaram, de nós, do Brasil. Caralho, nós estamos falando da fracasso. Acabou pra nós. Você quer ver? Você quer ver? Estão querendo mudar a língua portuguesa. Sabe disso? Sabe? Para quem não sabe, isso é informação. Guarda aí. Estão querendo mudar. Não pode mais ter gênero. A língua portuguesa, tipo, todos e todas. Não pode ter mais. É todes. 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 Não pode ter mais. O gênero homem... É! Eu não sei falar português das antigas ainda. Agora que eu aprendi a soletar paralebípedo. Gente, mudaram tudo. Nós estamos fugidos. Você quer ver só? Mudaram. Sumiu com GLS. Não existe mais GLS. É LGBTZ mais Y... XZ. Faltou letra. Daqui a pouco tem que colocar números. Eu sou LGBTK25+. GLS não existe mais. Eu era o S. Eu era o simpatizante. Eu não existo mais, cara. Não sei. Você entende? Eu não sei. Eu sou o cis. Agora, olha só a ideia. O homem que... O homem que nasce homem e gosta de mulher e se identifica como homem não é mais hétero. É cis. É cis. Você é o quê? Cis. O que que é cis? Eu gosto de buceta. Eu sempre encarei como buceteiro. E agora tem o janequino, eu vi que o janequino se declarou pansexual. Pan. Pan. Que caralho é um pan? Se existe três pessoas pansexual, é pan-pam-pam. E eu da musiquinha do Sena, pan-pam-pam. Eu sinto falta, eu sinto falta, diga mais, eu sinto falta dos viados raiz, dos gay raiz. Não, lembra dos gay raiz? Ô, gay raiz. Os gays de hoje fazem tic-toc. Eu tenho cabelo roxo e uso calcinha. Que raiz. Uns gays antigamente tomavam campari. Hoje eles tomam assim. Eu gosto dos viados raiz. Os viados raiz antigamente, sabe os viados raiz? Os viados raiz, lá no Ceará tinha os viados raiz. O nome dos viados já te dava medo. Tinha os viados, lá no demorava. Eu até posso ser processado com esse vídeo. Tinha, tinha, Tião. Tião, Tião, viado Tião. Tião, tinha, Tião, na minha cidade de Tião. Raimundo. Isso é nome de viado, Raimundo. Sílvio. Calvalcante. Não dá tesão comer o calvalcante. Você vai comer o calvalcante, ele tá de pau duro. Ele te come o calvalcante. Os viados de hoje é Enzo. Enzo, Enzo. Eu falo isso porque os viados raiz antigamente, nós tínhamos medo, nós tínhamos medo, nós respeitávamos pra caralho os viados. Nós não morávamos, por quê? Porque nós tínhamos medo dos caras. Porra, o Tião era pedreiro. Ele mexia com os caras na rua. Ele se mandou andando e os caras passaram e falavam, vem cá. Pô, esse cozinho lá em casa. Era, velho. Os caras falavam, ah, pana, filho. Nós tínhamos medo dos caras. É, os caras. Pô, os caras brutos. Aí, sei lá, eu tenho um amigo chamado Silvio. Silvio. O Silvio. Silvio, olha o nome do gay. Silvio. Porra, Silvio e ponto. Silvio tomava e regamaste. Chegava lá no bar. O Silvio, vocês tinham ideia? Pra vocês imaginarem, o Silvio era um negão grande, barbudo. Ele era meu amigo até hoje. Ele é torrista. Ele sobe em torre de rádio e em posto. Ele trabalha na empresa de eletricidade. Lá no Ceará, onde eu morava. Acabei de fuder o vídeo. Vamos procurar o Silvio lá agora. E o Silvio era nosso amigo. E eu era novo. E daí os caras falaram, eu ia mexer com o Silvio. Tava o Silvio. Assim, meio-dia. Assim, em cima do posto. Hora do almoço. O Silvio tava trocando lâmpada. Aquele cinto. O bicho era fodidão grandão. Aí nós saímos da escola. Os caras falaram, oi, pergunta se o Silvio é viado. Ou as ideias da molecada. E eu, cá abaixo. Passei perto do posto, vi um Silvio. Daí assim, eu falei, ei, Silvio! Ele desceu, eu falei, cê é viado? Ele falou, sou, eu comi teu pai. Aí, nessa hora, meu pai vinha passando de bicicleta. Falei, ei, pai! O Silvio falou que te comeu. Meu pai falou, deixa quieto. Eu acho que o Silvio comeu meu pai. Não, eu sou, eu falei. Não, eu sou. Eu sou. Não, eu sou. Eu sou. Eu sou. Obrigado.